O que é que eu peguei? Eu peguei a churro Pode? Pode? Tipo assim, o trabalho foi parando Não sei Tipo de... E aí, de repente A perna foi solta Eu não sei se eu não sei Eu não sei se eu não sei Que já sabe saltar Eu vou estar usando a raça Eu vou estar usando a raça Então vamos usar a raça primeiro aqui Em outra área Eu vou estar deixando ele aqui Tem uma área que não vai comprometendo A perna aí Então quando eu fiz isso aqui gente Eu vou pegar agora Feito a parte de Prender o pudim ali O que vai fazer o que? Vai colocar madeira aqui Pra fazer É... Os saltos né Vou mostrar pra você Do nível 1 Do nível 1 ao nível 2 de salto É meio sem graça é Mas é pro cachorro ele pegar o jeito de saltar Ele tem que começar Sempre do começo Nunca começar do avançado né Certo Certo Aqui no caso ela já sabe Se eu falar pra ela Rays Pula Pula Isso Pula Certo Não, não, não Certo Certo Se eu falar pra ela pular Ela vai pular Não, não Eu só falei pra ela Se eu falar pra ela vir Pular Ela vai pular Agora se eu deixar ela quieta Ela vai ficar aqui ó Aí eu falo pra pular Pula 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 Isso É uma prática Desculpa Assim pra quem Não consegue pôr agilite cachorro né Pelo valor também De colocar o seu cão no agilite E pelo fato assim De disponibilidade As vezes você em 15 minutos de passeio Fazendo só isso daqui Você passa o seu cão É uma coisa bem legal E elevar o nível Ei Faz aqui 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 Vou elevar o nível agora Nível 2 né Que é um pouquinho mais Mais alto Faz aqui a dor Ó Faz Faz essa linha Vem aqui Isso Pula 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 Vocês vêm aqui De prática de esporte Vai gastar O que Então A gente vai fazer o que Agora Primeira viagem Aqui Até essa parte Da praça Então Como é marinheiro Pula A gente vai ter que ter paciência Para ensinar ele a saltar Do nível 1 Até o nível 2 Então Vou estar fazendo aqui Vocês vão acompanhar aí Então bora lá A gente começa como? Nunca você manda o cachorro saltar direto Você sempre passa por cima Para mostrar para ele Que ele pode passar Você nunca deixa o cachorro passar sozinho Pula Agora vamos fazer sem eu passar por cima Pula Agora vamos elevar o nível Vamos elevar o nível um pouquinho É o máximo que me dá Eu queria dar mais Mas aqui só colocou dois ganchos No caso duas travas Vamos fazer agora o nível 2 Vai para cá Tudo bem Pula Aí Dá sempre esse probleminha Para o cachorro Porque ele esquece De olhar para cima O cão é acostumado a olhar sempre em linha reta Nunca olhar para cima Mas a gente vai tentar fazer Ele pular esse obstáculo aqui Então bora lá de novo Pula Pulou Pula Isso Pula Pula Mesmo que a preguiça atrapalhe muito O importante é o pouco mal Pula Isso É uma preguiça O cão não está aqui Ele precisa fazer O exercício Ele está com preguiça Ele está repetindo Você passeia várias vezes Pula Isso Repetindo Pula Ele está derrubando várias vezes E ele está sem senso De salto Então ele não está com a noção ainda Da altura desse salto aqui Então a gente vai fazer de novo Só que pegando uma maior distância Do outro lado Vem A gente vai fazer de novo A maior distância E vamos Bora Vem Vem Pula 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 Não, não, não Pula E Bora, bora, bora Acabou deixando cair Mas deu certo No final das contas Deu certo Vem Quieto Vamos fazer mais Do outro lado Para ver se agora Ele deixa Cair de fato A madeira Vamos tentar de novo Aqui A pula A concentração vai embora Quando aparece algum caixão Mas a gente tem De novo Certo Aí A pula Derrubando Poderia ter uma trava melhor Mas não tem Então a gente se vira Porque a gente tem Aqui A praça tem seus pontos Fortes E os fracos Um dos fracos É falta de organização Falta de limpeza Aí no caso A gente tenta se virar O que a gente consegue fazer Vamos tentar fazer Aqui de novo Vem Vem Certo Certo Quieto Vamos tentar fazer De novo Aqui Mas agora Um pouquinho mais De rapidez Então bora O foco O foco É criado Só por um cão Não é pra gente Tentar foco carinho Sendo que o foco principal Tem que ser o cão Não é só você Olha Pula Pula Eu acho que Pelo número de repetições Aqui A gente abaixou O nível Eu acho que ele vai melhorar mais Vamos Pula Vai Pula 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 Ele tem que acostumar primeiro Pula Com a altura Pula Apesar que ele já está cansado E tem o mesmo peso da raissa É outro estilo de vida É outro estímulo Que ele recebe aqui Então não é Não é todo cão Que vai conseguir pular 5, 10, 20 vezes Tem cães que vão pular bem menos E a gente tem que entender Esse lado do cachorro Como ele está saindo Do sedentarismo Voltando A ativa Então a gente tem que fazer Bem devagar Que ele comece a saber Nível mais baixo E até chegar na perfeição Se a gente conseguir Chegar na perfeição É porque a gente se empenhou E fez tudo certinho Então A gente tem que fazer devagar Com paciência Até o cachorro fazer Automaticamente Quando você está lá Para a abra Pula 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 Sem tentar forçar Eu tive que forçar As primeiras vezes Para ele apumorrer E o salto É na hora que eu falo Pula Mas é isso Espero que Vocês tenham gostado Da primeira aula de salto Do pudim Espero que vocês tenham gostado Muito E nas próximas vezes A gente vai gravar de novo Para ver a evolução Até de eu saltando Com os dois cães A gente vai tentar No próximo vídeo Beleza? Então é isso aí Gente Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau